A entrevista com o atacante Delgado, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo diante do ABC na última partida. Primeira pergunta. Olá, Delgado. Na última entrevista, você disse que já estava adaptado ao clube. O que tem faltado para fazer mais gols com a camisa do Botafogo? Bom dia. Sim, sim. Sinceramente, quando disse que estava adaptando ao clube, porque já me sentia melhor, que já conhecia mais a meus companheiros, que íbamos conversando no treinamento, não íbamos adaptando melhor a hora do que pedia o treinador. E o que preciso é o caminho que vengo tomando, é seguir trabalhando, esforzándome sempre ao cien, aprendendo de meus companheiros, aprendendo do treinador, do que pede. E acho que com o trabalho, falando com meus companheiros, com o correr dos dias, do tempo, seguramente vão ter mais gols. A segunda pergunta. Você marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. A cobrança de pênalti. Partiu do treinador ou você assumiu a responsabilidade? Sim. A verdade é que o penalti, na semana, treinamos os penaltis, e depois o que decide é o treinador. E a verdade é que me tocou a mim. E a verdade é que, nada, dentro do campo também não falamos com os companheiros. Com todo o respeito. E o que eu decidi hoje, por sorte, que o mais importante foi o gol e serviu para a vitória. A próxima pergunta, Delgado. Com a vitória sobre o ABC e com os outros resultados, o Botafogo se garantiu entre os oito primeiros. O que o Botafogo precisa fazer para se manter entre os oito? E como engrenar de vez na competição? Sim. Acho que foi uma vitória muito importante. Nós, principalmente, precisávamos ganhar. Acho que Botafogo, nós precisávamos seguir como venimos, com o trabalho que temos, com o comprometido que estamos, e estar concentrados como tivemos este jogo, que todos fizemos um grande partido e merecemos ganhar. E eu acho que, assim, estando concentrado, trabalhando, vão vir grandes coisas. A próxima pergunta. Vocês já conversaram e já viram a maneira que o ferroviário joga? E o que o time precisa fazer para trazer um resultado positivo de Fortaleza? E também houve a mudança de estádio, né? Se isso foi bom para vocês, jogadores, jogarem agora num outro estádio. Sim, sim, acho que vai ser um estádio diferente, complicado, né? E o que, bom, estamos vendo de ferroviário que, nada, é um equipe duro como todos, como todos os rivales que vamos enfrentar e que enfrentamos. Acho que, principalmente, é a concentração, estar concentrado nos 90 minutos, ir a fazer nosso jogo, o que estamos preparando nós com o treinador, que, seguramente, que se estamos concentrados e fazemos nosso jogo, seguramente vamos ter um bom resultado. A próxima pergunta. Qual foi a sensação de fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo? Não, na verdade que de felicidade, alegria. Creo que para um delantero é importante poder convertir. E mais, o primeiro gol, né? Que uno trabalha, venia trabalhando para poder encontrá-lo. E o mais importante é que sirviu para poder, para assegurarnos a vitória e deixar os três pontos aqui em casa. A última pergunta. Essa vitória contra o ABC, que até então era o vice-líder, retoma a confiança do elenco para a sequência da competição? Sim, sim, creo que... Não veníamos de duas semanas lindas, boas. Eu acho que esta vitória a todos nos fez bem e nos vai fazer bem, porque a verdade que o grupo venia trabalhando bem e há grandes jogadores. Eu penso que esta vitória nos vai ajudar a todos a mostrar o melhor de cada um. Eu acho que esta vitória nos vai fazer bem e 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 nos vai nos vai fazer bem e nos vai e nos vai e nos vai